Meus olhos se fecharam, minhas forças se renovaram Quando os nossos lábios se tocaram No dia em que me conheceu, você me reergueu No lugar onde eu havia sido enterrado Eu pareço estar drogado, mas não me sinto mais culpado Pelos meus erros do passado Você me redimiu, no momento em que sorriu E me acolheu junto aos seus braços E o amor me encontrou de novo Quando eu achava que ele estava morto E encontrou em mim um homem novo Só talvez agora esteja pronto Meus olhos se fecharam, minhas forças se renovaram Quando os nossos lábios se tocaram No dia em que me conheceu, você me reergueu No lugar onde eu havia sido enterrado Eu pareço estar drogado, mas não me sinto mais culpado Pelos meus erros do passado Você me redimiu, no momento em que sorriu E me acolheu junto aos seus braços E o amor me encontrou de novo E o amor me encontrou de novo Quando eu achava que ele estava morto E encontrou em mim um homem novo Só talvez agora esteja pronto É que eu achava que ele estava morto Foi mais soleil Meu amor me encontrou de novo E me husband e amigos Duque ele estava me Kag吃 O amor me encontrou em mim E o amor me encontrou de novo Quando eu achava que ele estava morto E encontrou em mim um homem novo Só talvez agora esteja pronto E o amor me encontrou de novo Quando eu achava que ele estava morto E encontrou em mim um homem novo Só talvez agora esteja pronto E o amor me encontrou em mim um homem novo